Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, sou Franciele Matos e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aí de como que vai ser esses meses aí sem campeonato quais os próximos planos e projetos aí que a gente tem aqui agora pra frente, né vindo que a gente veio de dois campeonatos muito importantes, foram apenas dois, mas com um peso assim gigantesco onde exigiu assim, muito da parte física, mental, então assim, a gente vai dar uns meses agora de pausa, né ontem mesmo eu tava conversando com o meu treinador, o Ricardo Panaim, e a gente decidiu competir no Arno de Ohio que vai acontecer em março do ano que vem, então a gente tem aí um tempinho, esse mês agora de dezembro eu vou ficar um pouco mais tranquila, curtir um pouco mais a família, a gente já tem uma viagem marcada aí em família também porque faz bastante tempo que a gente não viaja juntos, e esse ano foi um ano difícil, assim, pros meus filhos porque normalmente a gente sai pra parque, sai pra jantar, sai pra passear, e esse ano não teve nada disso então assim, eu sei que eu tô um pouco em déficit com eles, né, então esse ano eu falei, não, a gente vai tirar agora dezembro pra viajar e começo do ano que vem a gente volta com foco total, foco aí no Arno de Ohio, né então vou tirar esse dezembro agora, descansar um pouquinho, viajar, e em janeiro a gente começa aí a preparação então são mais ou menos uns três meses, menos de três meses, né, vão dar dois meses e meio vou ter que dar uma olhada ali na data, mas é isso mesmo, dois meses e meio aí pro Arno de Ohio e é isso, agora a gente não pode mais desacelerar, a gente tem que estar sempre apresentando melhor física como meu treinador fala, eu tô com o alvo nas costas, então assim, tá todo mundo ali, né então a gente tem que estar sempre trazendo algo diferente pro palco, sempre trazendo algo novo e surpreendendo, né esse último campeonato a gente viu que não iria conseguir chegar com o mesmo condicionamento do Olímpia então a gente treinou muito pose, a gente treinou muito desfile, treinou muito presença de palco pra ser um diferencial a mais também meu no palco, e a gente apostou muito nisso, né tentamos levar o melhor conjunto possível, dentro do que a gente conseguiu ali, o corpo demorou um pouco mais pra responder eu tive três semanas pra me preparar pra esse campeonato, foi pouco eu normalmente levo mais tempo, porque a gente vem tirando aos pouquinhos mas assim, fiquei feliz, fiquei muito feliz com o que eu apresentei nesse último campeonato mas não satisfeita, né, a gente que busca perfeição, busca apresentar o melhor no físico a gente sente, a gente vê quando não tá assim, 100%, né então pra esse campeonato eu vou ter um pouco mais de tempo aí pra me preparar e apresentar o meu físico da maneira que eu quero, da maneira que a gente gosta sem deixar, né, dúvidas sem deixar nada, então assim esse campeonato, provavelmente assim, a gente vai conseguir levar esse pacote completo que a gente gosta de levar e é isso, né, eu vou atualizando vocês agora, como vocês viram, a gente voltou forte com o canal aqui a gente vai trazer no mínimo dois vídeos por semana então assim, fiquem ligados, a gente vai tá sempre atualizando trazendo aqui as dicas pra vocês vou tá mostrando pra vocês um pouco mais de perto essa minha rotina, preparação pros campeonatos eu e o Matheus, a gente já tá bolando aí como se fosse um... um... sereado mesmo, né, Matheus? pra mostrar pra vocês toda essa preparação que será o Olympia então vocês vão acompanhar bem de perto, tudo detalhado pra vocês entenderem como que vive realmente um atleta, dia após dia como o corpo vai respondendo, dieta, treino, cardio então, fiquem ligados que vocês vão poder acompanhar tudo isso de perto principalmente porque não tem nenhum conteúdo assim de mulher, né? exatamente, não temos assim um conteúdo assim tão de perto tão específico aqui no Brasil, né, pra mulheres então esse canal vai trazer assim muita coisa, muita coisa bacana mesmo pra vocês e como eu falei, acompanhar um pouco mais de perto porque eu, antes de ser atleta, eu tinha muita curiosidade de saber como que é a finalização, por que que você faz tanto cardio por que que tira isso, por que que põe aquilo então vocês podendo acompanhar mais de perto, vocês vão entender um pouco mais de como que funciona tudo isso é um... eu falo que as últimas semanas de um atleta são mágicas e... é uma parte onde, às vezes, a parte mental conta mais do que o próprio físico, né? então, assim, é muitas estratégias, é muita coisa envolvida e a gente vai poder mostrar tudo isso pra vocês pra vocês poderem entender um pouquinho mais e... pras pessoas também que querem se tornar atletas ter ali uma maneira a mais de se inspirar de aprender um pouquinho mais então, assim, vocês vão poder acompanhar tudo de perto e é isso, galera, fiquem com a gente não se esquece, deixe seu like, deixe seu comentário se inscreve no canal que agora vocês vão ter muito conteúdo por aqui beijo e até a próxima e aí a